Bom dia pessoal, tudo bom? Tamo aqui pra testar mais o carro da Kawashia, viemos aqui na Waymotors do Butantan com o Antônio, vou deixar os telefones lá e viemos conhecer o Arizo 6 aqui, ó que legal pessoal o carro, esse branco perolizado bonito, ó O carro tá bem legal mesmo, bem bonito, eu gosto de sedã, eu gostei bastante desse carro, motor 1.5 turbo, câmbio CVT de 9 marchas, uma frente bem legal, vou mostrar o porta-mala pra vocês pessoal Ó que legal, acionamento pelo botão aqui, ó, minha mochila, ó, como é espaçoso, é realmente grande esse porta-mala E esse carro tem uma coisa muito legal, ó, tranquei aqui, ó, você quando tá quente, você pode ligar o carro por fora, ó, então você segura o botão, ó, ó, vai ligar o motor, ó que legal Ó, ó, ligou o motor e daí já liga o ar-condicionado junto, então, por exemplo, quando você quer entrar no carro, sabe quando aqueles dias que tá muito quente? Você faz isso, liga ele e quando você entra tá gelado, daí, por exemplo, quando eu chego aqui, eu preciso destravar pra entrar Muito legal, muito legal mesmo o sistema Tô aqui com o Antônio, beleza Antônio? Boa tarde, tudo bem? Mais uma vez aqui, mostrar o carro Chave presencial Eu mostrei, muito legal quando você tem essa opção de você ligar A climatização, né? A climatização com o carro parado, muito legal mesmo Ó, eu que sou fã de carro mais baixo, já gosto, cedazinha aqui mais no chão Ó, desempenho bem legal Os carros hoje são tão seguros, né? O carro fica pitando que nem louco, né? Mas, ó, pessoal, que legal essa tela aqui, esse sistema de ar-condicionado que parece os carros da Jaguar Land Rover, né? Então, o carro realmente bem bonito, ó Ah, ele tava no ar-quente, olha E agora tá no ar-condicionado Vamos dar uma voltinha com esse carro, pessoal Eu adoro o sedã, e daí é legal você ver como o carro é bem acabado Tudo soft touch, couro A direção, a direção bem leve, né? A direção é muito boa O carro, ele aponta rápido Bem ágil Bem legal mesmo Aqui a gente vai Passar o farol ali em primeira vez Virar a direita ali na frente Vamos sentir o carro que ele tem pra dar de conforto, né? A gente vai passar em umas ruas com asfalto bem ruim E é legal pra vocês verem o quanto o carro absorve bem essa irregularidade A direção é bem leve E o carro é bem confortável, bem silencioso Eu gosto desse número grande da velocidade no painel aqui Ajuda bem em São Paulo Tem mil radares Você tem que sempre estar de olho na velocidade Ó, essa rua aqui, ó Essa subida, pessoal, é muito ruim o asfalto E é uma colcha de retalhos, né? Que o pessoal, eles tampam um buraco Daí fica quase uma lombada, né? De tão alto que fica o remendo Então, faz barulho Então, quando você passa E o carro, ele absorve muito bem Passa com muita suavidade É muito confortável A direção realmente tem respostas rápidas É bom, aparece um buraco Você consegue desviar rapidamente E deixa a tocada do carro mais agradável De pilotar Esse aqui, pessoal É o mesmo motor do Tiggo 5X Que a gente andou no teste anterior Mas o câmbio dele é diferente É um CVT de nove marchas Ao invés de ser um dupla embreagem de sete E a vantagem de você ter nove marchas É que as relações ficam mais curtas Olha, quase o cara foi atropelar As relações são mais curtas Então o motor tá sempre cheio Tá sempre na rotação boa E a vantagem de ir na estrada A nona marcha super longa Vai ficar com o giro super baixo Então isso gera economia Eu vou até o final Daí eu viro à direita na avenida Acho que é melhor Foi o que a gente fez lá no 5X Daí dá pra mostrar os detalhes Daí dá pra mostrar uma aceleração Mas ó, pessoal O carro é bem confortável Ele tá no modo econômico, né? Tá no modo econômico Vou pôr no modo esporte É aqui É aqui Modo esporte Ó, já sente que o carro fica mais ligeiro mesmo A resposta do acelerador fica muito rápida, né? O carro fica mais nervoso mesmo O carro realmente tem força de sobra Você vê uma esticadinha já tá na velocidade da via aqui Daí você tira o pé O carro fica extremamente silencioso Muito silencioso o carro, né? Olha Não escuta o barulho do motor Não escuta nada Acústica do carro é excelente Eu gostei muito da direção O peso dela, assim, muito leve Nessas condições de uso Mas você sente que o carro A hora que aumenta um pouco a velocidade A direção vai sendo recalibrada Então isso deixa ela muito fácil pra manobrar em baixa velocidade E te dar mais confiança em alta velocidade Que é como tem que ser, né? O ideal é ter mais assistência realmente quando você tá devagarinho Olha, isso que é legal O CVT troca a marcha E ele não perde Ele continua empurrando igual É um sente, né? É muito legal Quando é juntinho assim Putz Funciona bem demais Olha, voltamos aqui Aquela rua lá toda esburacada Realmente muito confortável Eu volto um pouquinho antes dessa Não vou até o final Mas realmente muito legal Um negócio que o pessoal pediu nos comentários Antônio, se eu conseguisse um dia Fazer aqueles testes que eu faço na estrada Com o carro Que ia ser legal também, né? A gente veiozinho com uma diretoria aí pra tá fazendo Me dei mal agora Um monte de carro O carro vira bem Tem um esterça bem, né? Dei mostrar um detalhe pessoal pra vocês A câmera 360 Vou meter a ré aqui Daí Daí já apareceu aqui É sempre mais fácil fazer baliza assim Então vou testar aqui Fica fácil Você vê todo o entorno Não tem como ralar a roda na guia, né? Não, não tem Porque você olha aqui E você vê Você vê aqui, ó Tá chegando Daí você olha Eu parei pra o carro acabar na faixa Assim Então Da hora que você deixou aqui Ficou Muito legal E o ar gelou bem rápido Hoje tá um dia quente E o gelou bem rápido É Realmente o carro muito bem acabado Pessoal, gostou do carro? Venha conhecer com o Antônio aqui Só aí Tem uma disposição aí Vou deixar o telefone Segunda a sexta Das 8 às 18 Sábados e feriados Das 9 às 17 Legal, ó Vamos desligar o carro aqui É isso aí, pessoal Valeu Até a próxima acelerada Fui